Secretário Francisco Teixeira de Recursos Hídricos, como é que está a obra da transposição? O senhor tem uma reunião em Brasília hoje para saber dessa questão, é isso? Hoje nós temos a reunião do Conselho de Estudo do Projeto São Francisco, lá no Ministério da Integração Nacional. A obra está andando bem normalmente, como todos sabem, a obra é muito grande, está com quase 10.200 pessoas trabalhando e acompanhado, 85% do nosso projeto executado. Hoje é uma reunião daquele Conselho que tem representação dos estados, dos quatro estados, do Comitê de Bacia de São Francisco e do representante dos Comitês da Bacia das Receptoras, outros ministérios, como o Meio Ambiente, Minas de Energia, que fazem parte, para discutir os estudos que estão sendo desenvolvidos, para definir o valor da água, tarifa, definir a quantidade de água alocada para cada estado. Graças a Deus o Rio São Francisco deu uma melhora muito boa, sobradinho por água. Então, esse problema de não ter água no Rio São Francisco, na realidade nunca teve, agora que não tem mesmo, está chovendo ainda, a estação chuvosa está no final. Mas, esse mês, infelizmente para nós, infelizmente lá para a Bacia de São Francisco, nos estados, como Minas Gerais, que contribui para a Bacia, está chovendo bastante, acima da média. E vamos discutir, para ver a previsão mais exata de quando a água pode chegar no Ceará, do Ministério, avaliando o andamento das obras que vai ser apresentado para a gente hoje, e essa questão da gestão futura do projeto. Mas chega tempo, sócio? Em agosto ou setembro? Olha, nós já estamos numa situação, todo mundo sabe, crítica, porque esse mês de março, sobretudo, está chovendo muito abaixo da média. Abril, segundo as previsões da Sônia, choverá também. Então, o grande problema é a recarga. A recarga dos reservatórios é praticamente nula. Eu diria até nula mesmo, nesse momento. Então, nós estamos segurando o resto de água que temos para poder garantir o abastecimento humano. As cidades do interior, em janeiro, andaram melhorando. Mas a preocupação hoje é o Vale do Jaguaribe. Já é preocupante o Curu, que desde 2014 já apresentou problemas de falta d'água para a atividade produtiva. O Acaraú também. E agora o Jaguaribe, que vai ter uma restrição muito forte na questão produtiva para a água poder dar para o abastecimento humano. Nem tanto só para a Fortaleza, mas também para as cidades do Vale do Jaguaribe. A questão é que o Oroz hoje, junto com o Castanhão, não podem liberar mais aquela quantidade que se liberou em 2013, 2014 e 2015. E racionalizar. Hoje tem que racionalizar para poder nós chegarmos na próxima estação de volta. A próxima da Metna.